O que é que está o jogo? O que é que está o jogo? O que eu falei no final do jogo no primeiro tempo Não vou falar nada Tu é muito mentiroso Lá não pode me filmar Só pagando O que é que está o teu cachê mesmo Não gosto de imprensa Não, mas bate Onde está O primeiro gol do Thiago Prado Que você připou O primeiro gol do Thiago Prado A o segundo gol do Thiago Prado Que você não sabe O Brasil, 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 Brasil O que é isso?